Consegue passar 16 anos no clube, com todo tipo de artimanho e marmota para não dibriar o torcedor alvinegro. Então vocês que estão aí dentro, fizeram mais uma com a história do check-in. Uma tremenda palhaçada de vocês, como sempre, vocês querendo se apoderar do clube. Vocês estão aí passageiramente, porque o Ceará é do povo. O Ceará é dessa imensa torcida que está aqui. Vocês não nos representam. Eu fico pensando, como é que pode? Os caras passaram 16 anos dentro do clube, fazendo todo tipo de artimanha dentro do clube para se perpetuar no poder. E agora chega a hora do torcedor escolher seu presidente e eles continuem com a artimanha suja, medíocre, com a política rasteira, de gente sem escrupulo. Isso é que é o Ceará hoje. Vocês deviam ter uma vergonha na cara. Aragão, tu é dono do Ceará. João Paulo, tu é dono do Ceará. Renuncia, renúncia. Filho do Frasé Moraes, Carlos Moraes, vocês são donos do Ceará. Tenho vergonha, renuncie, que é o que vocês merecem, é renúncia. Porque vocês não têm competência, não têm capacidade para administrar um clube tão grandioso como o Ceará esportivo. Vocês entendem de futebol realmente, não entendem de futebol. Vocês entendem de dinheiro. E é da cabeça de vocês, 24 horas, o que vocês estão fazendo para o Ceará, vendendo as pernas, que surgem dentro do clube, no CETEM, que ninguém sabe de quem é esse CETEM, na calada da noite, vendendo os mirórios de jogadores, para quê? O que é que o Ceará recebe? Qual é o percentual que entra no clube? Um clube endividado por causa de vocês. Então, vocês não têm caráter, vocês não têm estruplo. A minha ótica, como torcedor alvinegro raiz, que nem de quando foi fundado o sócio-torcedor, eu pago três sócios, que têm dois tipos. E vocês fizeram um artilangue e tiraram meus títulos com o apetário, como não poder botar? Isso! É esse escroque que vive hoje no Ceará, que não nos representa. Então, o que a torcida do Ceará quer? É do CIM! É do CIM que vocês não fazem nenhum pavão ao nosso grande clube! Tenham vergonha na cara! Acabe com essa arquimã e arrastei barata! O Ceará necessita de gente séria! A torcida da torcida cada vez que ele deixa mais vai botar no clube! Então, essa diretoria tem que sair fora! Essa diretoria de João Paulo e óbito de graça, Marinho Néstor Ronda e Arruda, e é esse que está acabando com o Ceará. A torcida não aguenta mais! A manda do João Paulo e a Polícia Militar vem e prende um torcedor do Ceará que está na torcida aqui, ó! Que vergonha, João Paulo, hein, João Paulo! A ditadura mesmo, João Paulo! Você pega e manda a Polícia Militar retirar um torcedor, um sócio-torcedor! Que vergonha, bicho! Você nunca foi transparente na vida! Está afundando o Ceará Esporte Clube! Fora, João Paulo! Fora, João Paulo! Fora, João Paulo! A Senabeg, vários conselheiros da situação estão chegando na mesa, simplesmente estão assinando e não estão dizendo para a mesa o voto deles, nem sim, nem não. Então, é um voto que não pode ser computado. Esse resultado que tiver hoje, independente qual seja, ele está viciado. Por quê? É viciado em relação aos votos da situação. Porque eles não manifestam voto. Se eles não manifestam voto, então é abstenção. Eles simplesmente assinaram a lista. Então, os votos de vários conselheiros que não votaram na mesa, não abriram o seu voto, eles não podem ser computados. Só podem ser computados os votos que disseram sim. Os votos que foram... Não é o pensamento, não! Não é o voto telepático? Os votos que a pessoa chegou e disse sim, não! Mas quem chegou na mesa e não disse, nem sim, nem não, ele não pode ser válido. Esse voto não pode ser válido. O voto é hoje presidido pelo presidente da diretoria executiva. Com a vergonha, inclusive eu quero ver o voto dele, que eles ficaram a favor do sócio, né? É, não, já é uma situação que a gente está percebendo que a gente está próxima, e eles alinharam, eles da situação todos. Até agora eu não vi nenhum voto, não, da situação. Eu vi todos ali, só a cidade é a lista. Então, a estratégia deles, assim como eles foram, eles não foram para as plenárias, e hoje, na votação, para poder dizer sim ou não, eles não tiveram coragem de votar, não. Então, vai valer a abstenção. É, então vai ser a abstenção. Vai ser considerada a abstenção, porque eles não estão abrindo voto. Então, está até difícil ali, para a gente fazer a contagem da votação, porque eles não estão dizendo o voto. Eles não estão dizendo. Mas só que aí, quem é a oposição, está deixando bem claro, votando sim. Pelo menos os votos da oposição, que é a favor da aprovação do estatuto, estão sendo computados. Os votos sim, estão sendo computados. Mas os votos não, não tem nenhum não até agora. Tá, tem alguém contando de vocês, fazendo um controle, que não é confiável. Sim, os votos sim, estão tendo controle. Mas o grande problema, esses votos, como o Salmo disse na live dele, o voto com o Chichado. Realmente aconteceu o voto com o Chichado, e assim, é uma vergonha, porque com o artimã que eles fizeram, o edital, quando saiu da convocação dessa assembleia, que o João Paulo expediu, o edital, ele tornou as entrelinhas que o voto podia ser na mesa. Mas nem isso eles estão fazendo. Eles estão descobrindo até o edital, e ele mesmo assinou o João Paulo. Então, como nós temos um presidente sério, pode ser que ele acate aí a... Com certeza, hoje já aconteceram várias situações, e a gente vai depois levar em juízo várias arbitrariedades, quiseram proibir o som, o truelete do som, foram atrás de Alvarado, o som e tudo, mas aí o som foi baixo, não tem problema nenhum até agora. Mas o grande problema é essa questão da votação, de chegar na mesa, chegar na mesa e não revelar seu voto. O grande problema, nem pra ter coragem de votar não, muitos da situação não tiveram a coragem devida. Na verdade, até agora eu não vi nenhum voto não. Eles chegam só na mesa e assinam, só isso. Pronto, teve a votação dimensional? Essa é a votação telefática. Eles não se manifestam, eles não balançam a cabeça, eles parecem assim, uma estátua, é uma múmia. Eles só chegam lá, assinam a lista e passam direto. Essa é a estratégia deles. Só que é um tiro no pé, vai ser mais um tiro no pé. Porque se você não revela o seu voto, você tá descumprindo o que foi determinado no rio, que era o voto aberto. O voto tá sendo cumprido nominal. Nominal é você assinar a lista. Porque teve uma lista de presença, quando a gente entrou aqui no ginásio, e essa lista é a lista de votação. Que é a lista de presença, quem tava aqui e quem votou. A lista de votação, eles não estão muito fechando o voto. É o grande problema. Perfeito, meu irmão. Obrigado aí. A ausência do Evandro Leitão, como é que você tem aí? É isso que vários estão comentando aqui, né? O Evandro Leitão. O Caio Leitão, filho do Evandro, o Diego, o Tibera, o assessor e tudo. Mas a gente tá querendo saber se o Evandro vai comparecer, vai votar hoje. É uma grande surpresa. Ele não veio. Ah, eu não sabia, eu não via. Mas assim, ele deu o apoio, apoio à oposição, fez o vídeo, se manifestou, e também todo o staff do Evandro Leitão tá aqui pra votar sim, pra favor do estatuto. Tem votado sim? Tem, votado. Todos os colaboradores do Evandro, os assessores, o filho do Evandro, o Caio Leitão, tá votando sim, pra aprovação do estatuto. Como é que você viu o voto do presidente João Paulo? Até o João Paulo, ele votou na mesa, ele só fez assinar. Só assinou, só assinou a lista, a lista de votação. Mas ele também não se manifestou sim ou não. Na tua opinião, se não aprovar um estatuto desse, o que é ruim pro Ceará? Um retrocesso, porque é um passo que a gente vai dar de 100 anos. Ceará é um clube de 110 anos, a gente vai dar um passo gigantesco. Porque, como o colega Davi falou, na Assembleia do Rito, teve um colega nosso conselheiro que mora na Espanha, e ele, analisando o estatuto do Ceará, e analisando, ele estuda direito esportivo, e analisando o estatuto do Real Madrid, é um estatuto que ele sabe, é muito próximo, é uma realidade que a gente no Brasil vai ser um dos melhores estatutos do Brasil. Porque foi analisado 10 estatutos de clubes no Brasil, estatutos de clubes de fora, de fora do país, da Europa, com o Real Madrid. E assim, a gente, é claro que vai ter um artigo ou outro, que depois a gente vai precisar modificar, mas isso aí a gente vai evoluir. Mas 90% do estatuto é uma modernidade, o clube vai dar um salto. O conselheiro não vai poder ter contratos com o clube, vai acabar o apadrinhamento, o clube, realmente, vai ser da torcida, a torcida vai poder votar, vai ser um clube transparente, democrático, a torcida vai ter um ouvidor, um ouvidor que vai ser da torcida, vai ser eleito pelos conselheiros, pelo colégio, pela assembleia, vai ser eleito. Também o sócio-torcida vai poder votar no ouvidor que vai ser, é um paritário, vai ser da torcida. E assim, é uma série de modernidades. Como é que você percebeu a torcida organizada? É uma manifestação tranquila, pacífica, é uma manifestação, a livre manifestação prevista na Constituição, não tem baderna, não tem dano nenhum, não tem quebra-quebra, não, só os ânimos que todo mundo quer manifestar, a sua indignação, a sua vontade de ter o Ceará limpo, o Ceará transparente, o torcedor está nesse ânimo de fazer o Ceará melhor. O Ceará moderno, o Ceará justo, o Ceará transparente, o Ceará da torcida, entendeu? O Ceará é do povo, o Ceará é do povo. Não é, não é, o Ceará não é de, não são de poucos, o Ceará não é de poucos, o Ceará é do povo. Você acredita na aprovação do novo estator? A diferença vai ser muito apertada, eu acredito com menos de 10 votos. Assim, pelo menos, pelos votos sim, né? Porque eles não se manifestam não, então é até difícil a gente saber qual vai ser o resultado da votação, mas pelos votos sim, está sendo gravado tudo, está sendo gravado. Legal, obrigado. Olá pessoal, aqui é Resenhando, estamos diretamente aqui da votação da Assembleia Geral, onde vai definir a salvação do Ceará ou não. Gabriel, como é que está aí os procedimentos? E o rito, vai ser cumprido? Meus amigos, hoje a gente vai fazer história, vai ser a vitória do nosso clube, da democracia, nós vamos ganhar, nós vamos aprovar esse estatuto, estamos muito confiantes e a gente espera que eles cumpram o rito que foi definido aí na justiça, tá? A gente espera muito isso. Então, quem falar baixinho, a gente já sabe quem é. Quem falar no megafone, a gente vai saber que é a galera que está querendo o bem do Ceará. O megafone é o sim, ou então a pessoa vai falar alto mesmo, que está na mesa aí e não sei como é que vai ser. Obrigado, viu, Gabriel? Bom trabalho, meu irmão, se Deus quiser, vai dar certo. e não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. E não sei como é que vai dar certo. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O presidente da diretoria executiva, certo? A mão parece o primeiro do senhor. O presidente da diretoria executiva, certo?